Eu não pensava que te amava tanto assim Me enganei, eu fui um todo Em passar você pra trás Amor eu errei, não vá embora Fique comigo Se me deixar aqui sozinho Sem teu carinho Tudo vai virar saudade Eu amo você, é muito lindo Esse amor que a gente faz Pra que acabar A vida não é só de bons momentos Saiba perdoar Esqueça tudo, estou contigo Não perca tempo deixando pra depois Tem tanta coisa nessa vida Pra nós dois Amar é viver, eu amo você Eu amo você Amar é viver, amar é viver Eu amo você Eu amo você Minha comida, minha bebida Minha alegria, meu prazer Meu encanto, meu descanso Minha vida é só você Minha comida, minha bebida Minha alegria, meu prazer Meu encanto, meu descanso Minha vida é só você Amar é viver, eu amo você Eu amo você Amar é viver, amar é viver Eu amo você Eu amo você É muito lindo Esse amor que a gente faz Pra que acabar A vida não é só de bons momentos A vida não é só de bons momentos Saiba perdoar Esqueça tudo, estou contigo Não perca tempo deixando pra depois Tem tanta coisa nessa vida Tem tanta coisa nessa vida Pra nós dois Amar é viver, eu amo você Amar é viver, eu amo você Amar é viver, amar é viver Eu amo você Amar é viver, eu amo você Eu amo você Meu encanto, meu descanso Minha vida é só você Minha comida, minha bebida Minha comida, minha bebida Minha alegria, meu prazer Meu encanto, meu descanso Minha vida é só você Amar é viver, eu amo você Eu amo você Amar é viver, eu amo você Amar é viver, eu amo você